Oi, preciosas, lindas e maravilhosas! Eu sou a Aline Rodrigues e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu já tô pulando de alegria, tô bem elétrica por aqui. Hoje é dia das crianças! Vocês sabem, né? Eu tenho quatro crianças. Então aqui, dia das crianças, é um dia muito alegre, muito feliz, casa cheia. Porém, ontem o pai das crianças, da Júlia e do Biel, levou eles pra lá e eu tinha preparado uma surpresa. Até comentei com vocês lá no Instagram. Comentei com vocês, gente, tô triste porque eu ia fazer uma surpresa pra todos e... E agora não tá mais os quatro aqui, né? Mas amanhã eles chegam, hoje é segunda-feira. Amanhã, na terça-feira, o pai traz de volta e aí eu entrego a surpresa dos outros dois, tá? Então hoje eu vou fazer a surpresa pro Daniel e pra Clarinha. Ah, não tem problema, gente. Vai ser uma surpresa do mesmo jeito e amanhã vai ter outra surpresa. Então tá, né? A gente se encaixa aqui. Aconteceu, foi imprevisto e eles tão bem, gente. A Júlia já ganhou presente, já falou pra mim, Gabriel também. Tão todos felizes. E aí amanhã eu entrego o meu presente pra eles, né? Gente, eu estava aqui louca atrás. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu queria bolar uma coisa bem diferente. Uma ideia muito legal. Todo ano a gente costuma dar brinquedo e tal. Recentemente foi aniversário do Daniel. O Daniel ganhou presente, ganhou brinquedo e tudo mais. Recentemente também dei uma boneca pra Clarinha, que ela estava me pedindo bastante. Então, Júlia ganhou do pai. Gabriel também ganhou um presentão do pai. Então assim, eles ganharam um brinquedo, presente. Então eu fiz uma coisa diferente que toda criança gosta, que toda criança quer. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar ali rapidinho que estava escondido. Eu comprei anteontem as coisas. E, gente, vou mostrar o que que eu vou aprontar. Vai ficar lindo! Deixa eu virar aqui a câmera. Gente, peguei aqui a sacola que estava escondida. Ó. Como meu armário da cozinha é grande, eu consegui esconder lá. Sacola cheia de coisa. Vou tirar aqui. Gente, sério. Eles vão amar. Que criança que não gosta disso daqui. Eu não vou falar o nome, tá, gente? Porque eles estão lá na sala, podem ouvir e estragar a surpresa. Mas aí vocês vão vendo aqui na telinha, olha. Já dá pra imaginar o que que eu vou fazer, né? Vocês conseguem já imaginar o que que eu vou fazer? Olha isso. Comprei isso aqui, né? Que vocês estão vendo. Comprei isso aqui. Lindo, gente. Eu amei, amei, amei. Isso aqui também, ó. Faz parte. Aqui tem muitos disso daqui. Ó. E a quantidade, vocês estão vendo? Eu comprei um pra cada um, tá vendo? Quatro desse, quatro desse. Ó. Aqui tem esse, né? Que é de menino. Ó. Esse que é de menina. Tem esse. Hum. Ó. E comprei dois de menino e dois de menina, tá? Ó. Que lindo. E gostoso, gostoso, gostoso. Olha isso, gente. Aqui, aqui tem mais. Ó. Que delícia. Aqui. Ó. Faltando um desse. Deve estar dentro do armário, gente. Já vou ver. Eu comprei dois. Porque esse daqui é pra dividir. As meninas dividem entre elas. E os meninos dividem entre eles, tá? Qual mais que é pra dividir? Ah, esse aqui também, ó. As meninas dividem entre elas. E os meninos dividem entre eles. Tá? Eu comprei um grandão. Porque como vem muito, ó. Dá pra elas dividirem, tá vendo? Eles dividem e elas dividem. Aqui não. Aqui tem um pra cada um. Um pra cada um. Um pra cada um. E esse daqui também é pra dividir. Vou pegar o outro lá. Aqui também tem um pra cada um. Ó. Tem muita gente que fala assim... Aline, como é que seu canal ainda não tem 100k, gente? É por conta das pessoas que assistem e saem do vídeo sem deixar o like, sabe? Sem mostrar pro YouTube que gosta do meu conteúdo. Então, o YouTube não entrega pra mais pessoas e o canal não cresce. Eu preciso que vocês me ajudem. Deixem muito like. Muito, muito, muito. Por favor. Compartilha o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui. Se você caiu de paraqueda, se inscreve, gente. Tô trazendo um vídeo pra vocês segunda, sexta-feira. Tô me esforçando o máximo. Me empenhando, tá bom? Gente, antes que eu monte aqui, deixa eu só mostrar pra vocês o quanto não é caro fazer, gente. Olha só. Essa cesta aqui, ó. Ela é feita de papelão. Tá vendo como ela é linda? E aí, gente, olha. Eu paguei 11 reais nela. Vou tirar o preço, tá? Por isso que eu tô te mostrando pra vocês. Porque aí eu vou montar. E aí, aqui esse laço, gente. Eu achei a coisa mais linda. Vai combinar com a bexiga. Olha como ele é lindo. Tá vendo? E eu paguei 2,50 nele. Vai ficar lindo. Comprei esse pacotinho aqui de bexiga. Olha. Ele é dourado. Como é unissex, gente. Eu precisava de algo unissex, sabe? Nem rosa, nem azul, assim. Pra decoração. E aí, ó. Eu comprei nesse dourado. Que eu achei lindo. O pacote de bexiga foi 11 reais também. Tá, ó. 11 reais. Vem 5 bexigas personalizadas. Ó. E aqui, gente. Eu comprei esses topinhos que eu mostrei pra vocês. Olha. Eu paguei 1,50 em cada. Tá? Então, 3 reais aqui. Isso aqui eu não faço ideia de quanto foi. Que é o plástico que vai envolver. Gente. Mas deve ter sido muito baratinho. Não deve ter sido caro. Ó. Então, vocês viram? Gastei quase nada, gente. Eu acho que saiu super em conta. E na Chocolândia, que foi onde eu comprei tudo, tá? Comprei tudo num lugar só. Ó. 53 reais e 40 centavos. Tá? Ó. Doce. Só doce. Só doce. Só doce, ó. Deu 53 reais. Ou seja, eu não gastei nem 100 reais na sexta. E, gente. Achei top. Achei legal. Porque pra 4 crianças, se eu fosse comprar uma coisa pra cada um, não iria gastar isso aqui não. Iria gastar bem mais, tá? E, gente. Eu fui lá atrás do outro Hershey's, que eu achei que tava no armário. Mas não. Só comprei um mesmo, tá, gente? Eu jurava que eu tinha pego dois. E aí, eu achei o quê? A Nutella, que tava lá. E eu já ia me esquecendo. Eu guardei bem guardado, gente. Se eu não fosse lá olhar, eu ia deixar, né? E aí, eu comprei um pra dividir a Júlia e a Clara. E o outro pra dividir o Biel e o Daniel, tá? Não comprei um pra cada um, não. E aí, aqui, o Anderson correu ali no mercado e comprou dois bis. Então, eu vou fazer assim, gente. Como o bis, ele é maior que o Hershey's, ó. Tá vendo? Ele é maior. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Hershey's e vou deixar esse aqui pra Júlia dividir com a Clara. E o Biel dividir com o Daniel, né? E aí, fica maiorzinho, ó. E esse bis também é muito gostoso, tá? Então, é isso, gente. Agora sim, eu vou voltar aqui, tá? Achei que eu... Vai ficar muito legal. Vai ficar muito top. Agora sim, eu vou montar, tá bom? Bora lá comigo. Vou colocar vocês no tripé. E bora lá montar, que vai ficar lindo! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aqui eu coloquei um ladinho dos meninos, aqui o ladinho das meninas e o ladinho dos meninos. Olha. Tchau, tchau. Oi, mozão. Oi, pessoal, tudo bem? Ele tava gabelando as crianças lá na sala. A TV, gente, tá quase do último volume, pra eles não me ouvirem. Tem que ser assim, gente. Então, vai ser assim, tá? O Biel divide com a Júlia e a Clara divide com o Daniel, que eles estão aqui hoje, tá? Então é isso. Vamos deixar de conversar e vamos montar logo isso? Vamos. Olha isso, gente. Aí a gente vai encher a bexiga pra colocar nesse trem aqui e é isso. Bora lá. Bora lá. Gente, acabou que eu tirei tudo de novo. Por quê? Porque quando eu fui colocar no plástico aqui, não deu pra colocar com a caixa cheia. Eu desvaziei. Agora eu vou encher de novo, tá? Vou arrumar tudo já aqui dentro, ó. Agora eu vou colocar o laço, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, chegou a hora. Olha como ficou lindo! E as crianças estão lá agitadas, gente, querendo ver Dan e Clara, né, amor? Tá tudo ansioso. O marido vai chamar agora e eu vou mostrar a reação pra vocês. Bora lá. Chamar eles. Pode vir! Ai, que agonia. Vem! Aí! Um, dois, e... Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! And you've been loving again Before you know it, it's over So enjoy your heartbreak Enjoy your heartbreak, my friend 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 Por isso que tava demorando Filha, você não faz ideia do trabalho que deu Mas não tem problema Já tava ficando enjoada Mas e aí? É um monte de coisa que vocês gostam Tem tudo que vocês gostam? Tem tudo que vocês gostam? Clara, tem tudo que você gosta? Eu comprei, ó, peguei um pouquinho de casa do que vocês mais gostam Então aproveita que não é todo dia que tem um monte de guloseima, hein? Não é? Então, ó, dia das crianças pode, liberei, hein? Mas vamos comer com calma, com cautela pra não dar dorzinha de barriga Vinha, podem brincar com essas bexigas, tá? Que tem mais ali, eu encho pra eles depois Olha que bexiga linda! E aí depois eu encho pra Júlia e pro Biel, né? Bora? Bora comer? Que gostoso! Abre, mamãe! Vou abrir, vou abrir Gente, olha, já fechei aqui o da Júlia e do Biel Tá? Então ficou, ó, mesma coisa do deles, tá? E vocês aí comendo! Bem isso mesmo! E aí eu vou deixar guardadinho Quando eles chegarem, eles comem, né? O deles, ó E aí quando eles brincarem ali com a bexiga, ó Eu vou pegar e vou colocar aqui o topinho, né? Vou encher outra bexiga e colocar aqui pra decorar, tá bom? Amanhã eles chegam Aí amanhã eles comem Um, dois, três e Feliz dia das crianças! Vocês não sabem o quanto essas coisas me deixam feliz Me deixam muito, muito, muito feliz, sabe? Nossa, eu fico encantada, encantada Em poder realizar, assim, um sorriso verdadeiro no rosto dos meus filhos, sabe? Poder dizer Caraca, eu consegui, sabe? Que bom! E ainda registrar aqui, né? Porque além de mostrar pra vocês De compartilhar com vocês Deixar uma inspiração pra vocês Que isso também é muito importante pra mim Eu também consigo guardar aqui como recordação, né? Pra quando eles crescerem Eles mostrar pros filhos Ou eles lembrarem, né? Nossa, olha o que aconteceu antes das crianças Olha o que aconteceu no meu aniversário Olha aquele almoço que minha mãe fez pra mim Aquele dia tava tão gostoso Sabe, gente? São memórias Eu não vou chorar Porque, ai, gente Eu fico, assim, emocionada Isso é muito, muito, muito importante Porque eu tenho memórias da minha infância, sabe? E eu lembro das coisas que minha mãe também fazia pra gente E isso me faz bem, sabe? Isso me faz muito bem Queria até mandar um beijo Pros meus irmãos Pra minha mãe, né? Dizer que eu amo muito Meu pai também Que o que ele pôde fazer Ele fez por mim Toda a minha família Eu amo muito vocês Muito, muito Minha avózinha, né? Que fez parte da minha infância Que eu acho que Isso tudo, gente Cada regada de amor Que foi feito na minha infância Hoje fez com que eu tivesse, né? Todo esse amor aqui dentro E transmitisse Pros meus filhos E pra quem está ao meu redor Tá bom? Fiz com muito, 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 muito carinho Muito mesmo Eu amei a ideia, sabe? E achei também que saiu bem em conta, né? Então coube ali no nosso orçamento Pra gente conseguir fazer Com muito amor e carinho Porque as coisas não são fáceis, né? Os filhos são pequenos Eles não sabem o valor do dinheiro Eles não sabem Mas a gente já vai ensinando E a gente vai se virando Do jeitinho que dá, né? Eu quero muito agradecer Por você ter me assistido até aqui Pelo seu comentário Pelo seu like Pelo seu carinho Não esquece de me seguir Lá nas minhas redes sociais também Tá tudo linkado aqui abaixo Tá bom na descrição Beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau